Esse mundo de vending machine, pra mim, ele é muito importante, tá? Eu vivo isso, então, há alguns anos e venho aprendendo e venho acertando e errando há muito tempo com a operação de vending machine. Então, pra fechar a conversa do Acordo de Cavaleiros, o Acordo de Cavaleiros é a gente respeitar o ponto dos outros. Então, pra quem segue esse canal, a maior parte dos operadores que estão no Brasil segue esse canal. Eu fico sabendo dessas conversas aí e eu acho importante a gente sempre estar pregando esse evangelho, no sentido de que a gente tem que respeitar o ponto do outro, sempre estar pregando essa premissa, sempre estar falando essa premissa é respeitar o ponto do outro, porque é muito deselegante, é muito chato você chegar em um local e ter um... você colocou a maquininha, deu trabalho isso pra colocar a maquininha, você chega lá e tem uma máquina do concorrente. Então, gente, a gente pode, como operador vending machine, a gente é um... a gente é um... são uma comunidade muito pequena do Brasil. Existem muitos pontos no Brasil, eu tô afirmando pra vocês. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, olha, se vocês fazerem essa conta aí, vocês vão prestar atenção no que eu tô falando. Vão entender um macete, vão entender algo assim que é valioso pra vocês. A minha cidade tem 20 mil habitantes e só na minha cidade eu tenho 20, mais de 20 máquinas, tá? Só na minha cidade. Então, uma cidade de 20 mil habitantes. E o Brasil é um campo muito vasto pra gente iria colocar a máquina. A tua cidade, provavelmente, se for menor do que a minha, eu tenho certeza que dá pra colocar a máquina. E, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho 20 máquinas só na minha cidade aqui, que tem 20 mil habitantes. E eu garanto pra vocês que ainda cabe mais umas 15, 20 máquinas aqui, ainda dá pra colocar. A gente poderia estar utilizando isso aí também. Então, não precisa colocar a máquina no ponto dos outros. A gente pode, sempre vai ter um localzinho. Ó, já vou dar uma dica quente pra vocês. Talvez, tem operador que fica mais restrito em estar colocando sempre máquina em posto de gasolina, de conveniência, de lanchonete. Fica querendo colocar em padaria, panificadora. Olha os pontos diferentes. Salão de cabeleireiro, vende bem. Açougue, vende bem. Pesca e pague, vende bem. Só essa informação vale ouro pra vocês. Então, a gente não precisa atropelar a máquina em cima de máquina no mesmo ponto, tá bom? A gente pode colocar. E outra coisa. Às vezes, eu tenho máquina que fica uma do ladinho do outro. Aqui na minha cidade tem um local que chama-se, assim, Salão do Naldinho Cabeleireiro. Se você procurar no Facebook, aí, ó, Salão do Naldinho Cabeleireiro, certamente você vai encontrar foto lá dentro do salão e você vai ver a minha máquina. E se você puxar também e pesquisar no Facebook, no Instagram, tem um estabelecimento comercial que fica na porta do lado, que chama... Vende coxinha. Como é que é o nome? É um cara que vende coxinha. Tem uma lanchonetinha aqui que vende coxinha do lado. São uma porta encostada com a outra e essas máquinas, elas não se concorrem uma com a outra. São máquinas que trabalham diferente e as duas vendem. Então, não precisa, às vezes, achar, ah, eu coloquei uma máquina num quarteirão, numa cidade, a minha cidade não comporta. Não comporta, sim. São públicos, Cantinho do Salgado, no nome do local, você pode procurar aí também no Facebook ou no Instagram. Você vai notar que pode ser que ele tire alguma foto dentro e você viu uma máquina. São máquinas que estão vizinhos de porta, mas nenhuma concorre com a outra. Tchau. 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 Tchau.